Ana, tem uma luminária tua lá na LALAMP que eu quero, um autógrafo seu. Ah, que legal. Tudo bom? Tudo bem e você? Tudo bom. Está no coletivo de 4 metros hoje. É, eu estou com essa coleção nova que chama Xangai. São luminárias que ela tem luz em cima e embaixo aqui, ela é de latão. E os vasos chamam buquê, que é um buquê de vidros de vidro químico, que eu uni eles com um bastão maciço e maçarico. Então, eu fiz essa experimentação de vários modelos possíveis. Várias combinações, né? As alturas e... Aqui é um trabalho mais experimental, né? Que eu, enfim, mais arriscado, que eu não sabia exatamente o que ia acontecer, né? Mais experimental para a feira mesmo. E as luminárias, elas vêm já de um processo mais, enfim, que eu já tenho feito há um tempo, né? No ano passado, tinha luminárias suas. E essa, você já foi lá na exposição da LALAMP? É, eu vou hoje. Aquela que tem uma bolinha, não é? É, o beijo. Isso mesmo. Tem luminária tua naquele livro também? Eu quero autógrafo, eu estou levando o livro hoje à noite, você vai autografar para mim. Boa. Muito bom. Relembrando o trabalho, então, da Ana, olha, está ali o site da Ana. Para que você... As peças podem ser compradas com você mesmo, Ana? Isso, pode ser comigo mesmo. Agora aqui também no site da própria Amade, né? Isso. Adorno, né? Adorno. Muito bom, Ana. Está aqui. Mas as peças... É Xangai, por quê? Porque lembra esse chapéu? É, por causa do formato, como se fosse um chapéu chinês, assim. Muito bacana. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana.